Música Eu só queria dar um tapa dessa barba pra deixá-la mais legal Mas o meu erro foi estar desocupado, um desastre natural E hoje em dia é um barbeiro, é mais que barba, cabelo e futebol Tem amigo, tatuagem, carro velho, até cerveja, artesanal E eu voltei Sem barba no final Música Tem barbaria, bar e churras, gente séria e aceita até cartão E eu voltei Chapada e de busão E eu voltei E eu voltei Essa parte é legal Vem de semana o que sobrou Foi aquela esticadinha Pulo na praia, mulherada, só brincando e uma bela cervejinha E hoje em dia até na praia só sufoco e nenhuma cortisão Até o milho é curva e a mulherada me manda tudo ligar o som E eu voltei A gente tem um gringo na banda Gringo quando vai na praia Fica impressionado, né? O que aconteceu quando você foi na praia? Sorteiro e queimadão Música Música Música